Olá amigos, estou trazendo hoje uma nova pasta de ritmo, ritmos de pisadinha, ritmos barões da pisadinha, que está tocando muito hoje, nessa pasta vem vários ritmos de vários cantores, tem forróbóis, enfim, pisadinha tem bastante de vários cantores diferentes, tem bastante opção, é uma pasta que vem com 67 ritmos, ritmos todos regulados, volumes iguais, todos testados, todos os ritmos você vai poder usar, porque são todos ritmos de qualidade, tá bom? Para qualquer teclado a gente tem disponível, sendo teclados mais novos, assembleados, enfim, e também os teclados mais antigos, até os teclados com disquete, a gente consegue porque eu tenho ainda a opção de mandar para você através do correio disquete pronto, a gente envia para ti por e-mail ou pelo correio, como fica melhor para você. Se você quiser adquirir, você entra em contato pelo WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a gente e aí a gente passa para vocês os detalhes certinhos. Vou mostrar um pouco, uma demonstração mais ou menos dos ritmos que vem, a qualidade, para você ter uma noção de como é que vem os ritmos, para ter uma ideia mais ou menos aí, beleza? Então assista agora em seguida a demonstração. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti